Não venha agora chorando, chorando, porque não vou dar valor Nem adianta ficar me ligando, já chega, basta, pra mim acabou Sempre falava de nós dois que não era certo, sempre pensava em você e nem aí pro resto Eu não queria ser passagem em seu coração, te dei a chave do meu corpo, os pés até as mãos Mas deixou eu notar que era só brincadeira, não queria é nada Eu parei pra pensar nessa enorme besteira e vi a grande roubada Acordei, não notou, eu não dou chance, acabou Não venha agora chorando, chorando, porque não vou dar valor Nem adianta ficar me ligando, já chega, basta, pra mim acabou Não venha agora chorando, chorando, porque não vou dar valor Nem adianta ficar me ligando, já chega, basta, pra mim acabou Sempre falava de nós dois e o que não era certo, sempre pensava em você e nem aí pro resto Eu não queria ser passagem em seu coração, te dei a chave do meu corpo, os pés até as mãos Mas deixou eu notar que era só brincadeira, não queria é nada Eu parei pra pensar nessa enorme besteira e vi a grande roubada Acordei, não notou, eu não dou chance, acabou Não venha agora chorando, chorando, porque não vou dar valor Nem adianta ficar me ligando, já chega, basta, pra mim acabou Não venha agora chorando, chorando, porque não vou dar valor Nem adianta ficar me ligando, já chega, basta, pra mim acabou Já chega, basta, pra mim acabou